Com meus próprios olhos eu tento te enxergar Recanto os meus dias sem medo de errar Vaco e cansado eu busco acertar O vento me trouxe, sou de outro lugar Lembranças distantes que me fazem te encontrar Sabe de tudo, não quero esperar A minha vida me ajude a cultivar Há sempre uma escolha, há sempre um caminho Que as flores do chão vão me indicar Que sai dos meus sonhos, de um simples desejo Que tive a vida toda de te encontrar Não sei se o que faço vai me fazer mudar Com as minhas tristezas me ajude a cultivar Mas busco em seus passos forças pra voar E pulso em seus braços sem medo de errar Há sempre uma escolha, há sempre um caminho Que as flores do chão vão me indicar Que sai dos meus sonhos, de um simples desejo Que tive a vida toda de te encontrar Às vezes em me indicar Que sai dos meus sonhos, de um simples desejo Que sai dos meus sonhos, de um Layer Que sai dos meus sonhos é que se informe Que sai dos meus sonhos, de um número de e-bosses Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal